Êtica periferia é porra! Êtica! Poeta, a 15 quinteia já falou, mas eu volto a repetir Que duro, duro não é meu cabelo, duro é o preconceito que tenta nos reprimir Não existe cabelo duro, não existe cabelo duro, não existe cabelo duro Deu pra entender? O que estão vendo aqui são raízes prestes a florescer Duro é o chão, a pedra, a parede, a madeira, o meu cabelo não, o meu cabelo é pura capoeira Pronto pra gingar, e queira ou não queira, ele vai afrontar Meu cabelo é diasporar, faz como o bar, o bar E se for preciso o seu eurocentrismo, tipo o meu remediário, vai me saltear e se libertar desse padrão Porque meu cabelo não é duro, o meu cabelo não é ruim, pelo contrário Meu cabelo é muito bom, duro! Duro é piada racista, duro é meu cabelo o seu motivo de eu não passar na entrevista Duro é ter que ver nossas crianças querendo ser a Barbie, sem nem conhecer a Biomi Duro é nossos heróis em tese, nem existir, duro é beleza renegada, duro é opressão, duro É a mina pedrejada por causa da religião, duro é eu ser sempre vítima das bolas perdidas das estatísticas dos enquadros, duro É ter que ver youtubers brancas dando dicas de como deixar o cabelo mais cacheado, duro é todo dia ter que escutar Como é que faz eu dormir? Como é que faz eu lavar? Ó, seu cabelo é bonito mas já tem que atualizar O que você gosta? Sua química, sua solução... Duro é ter que ver nossas rainhas Além de sortarem com alizantes e chapinhas, sortarem também com a... Depressão Tudo isso é duro? O meu cabelo não, então eu vou gritar, feito um desmarado Progressiva não é progresso! Progressiva não é progresso! Progressiva não é progresso! Deixemos nossos sabelos armados, armados de africanidade! Vem comigo! Armados de africanidade! Vem comigo! Armados de africanidade! Vem com a gente! Espregar o blackboard na cara da sociedade! Esprego dread! A trança! Incurbante! O que quiser! O que preferir! O importante é a gente estar bem! O importante é a gente sorrir! O meu crespo, a minha trança não é adereço! É herança! É ânsia de ancestralidade! É afirmação, reconhecimento da minha identidade! O meu cabelo natural não é tendência! O meu cabelo natural é resistência! Mas algumas pessoas não têm esse fato que é óbvio! Cada fio exaltado tem um rio de história e 100% de amor próprio! Não existe cabelo duro! E eu vou repetir isso quantas vezes eu preciso! Somos lindos! Não precisamos ser lisos! Somos lindos! Lindas! 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 Se você vier me debochar, perguntar se eu perdi o dente! É melhor você se preparar, pois é você que vai perder! Os dentes! Porque eu e meu cabelo seguiremos imponentes! Como se fosse uma vingança! Porque é duro! Duro é o meu cabelo! Duro é o racismo! Duro é a sua ignorância! Por favor! Sensacional! 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 Siva! 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 O povo nos assista! Sensacional! 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 Viva! 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 Todos nos assistam!